Descobri que o mundo é ruim, injusto e sujo, e agora eu faço parte desse bicho todo. Oi filha, oi Pabllo, vocês passaram a tarde inteira aí, foi? Não, o Pabllo também chegou, mas que bagunça, hein? A sua mãe tá bem, tia? Mãe, oi, antes eu não saia lá do restaurante, ó, vocês podem comer, porque ai, eu não vou comer nada agora, tô tão cansada, eu vou tomar um banho, nossa, tô? Tia, posso dormir aqui hoje? Pode, mas avisa a sua mãe, viu? E ó, sempre fica até tarde aí, porque amanhã a Isabela tem escola. Tá bom. Vocês esqueci de jogo, viu? Tchau. 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 Dona Francisca? Dona Francisca? Sou sobrinha, Dona Francisca. Ela respondeu? Respondeu nada não, minha filha. Ana só pensa nela mesma. Ela nem liga mais pra mim. Eu acho que ela me esqueceu. Ah, não pensa assim, não. Bom, se a senhora quiser, eu posso escrever outra carta. Eu quero sim, se não for te atrapalhar. Imagina, sem problema algum. Vai que ela responde, né? Mas outro dia. Agora vamos tomar nosso cafezinho. Ai, vamos. Esse povo tá com uma cara tão boa. Não valei. Uma delícia. Olha o bolo que eu fiz. Quero que você leve pra sua menina. Ela tá tão magrinha. Ah, imagina. Aquela lá parece uma formiga, adora um doce. Ela toma de tudo. Que estamos aqui para pegar, aiguã? Não valei. Olha a pra nós. Olha a ali em casa. Ai, filha, tá todo bom. Oi, Pabllo. Oi, tia. Olha o que a dona Francisca fez pra você. Por quê? Não, não, não. Vai mais tarde. Não, não, não. Você acredita que eu vou estar bem magrinha? Como se você não fosse boa de gato, não é? Boa. Ai, eu tô tão preocupada com a dona Francisca, viu? Oxe, por quê? Não, faz meses que ela espera uma resposta da sobrinha, ó. Nada. Ai, mas... Ainda tem esperança que ela responda, viu? Tia, na real... Eu nem sei o que você dá moral pra saber aí do lado. Ai, Pabllo, fala assim. Ai... A dona Francisca é sozinha. E eu não queria estar nessa situação. Olha, se eu não ajudar, quem que vai, né? Ela mandou outra carta? Ah... Faz... Uns meses atrás, viu? Mas amanhã, quando você trabalha, eu escrevi outra carta. Por quê? Ela não responde, não fala nada. Pela vez que você fica preocupada. Hum... Ai, não me faz. Por quê, filha? Hum... Não faz isso aí. Ai, para mim também ofizou ela. Ai... Será que ela vai estar também, filha? Não, não... Não, não. Não, não, não. Mal, não. Não, não. Boc... Tá, Bocs. Obrigado. 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 Vem cá. Quando é que você vai contar pra minha mãe que você tá brigada com a tia, hein? Na real eu nem vou falar nada pra sua mãe. Como assim? Mas e se ela ligar? Se ela ligar eu volto. Se não, não. E olha, minha mãe não vai deixar você ficar aqui. Sem trabalhar e ainda por sempre brigar com sua mãe. Se sua mãe deixar eu ficar aqui, ela até abre um trampo por aí, sei lá. A real é que eu gosto de ficar aqui. Só que eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. É. Eu... Eu nunca tinha parado a pensar do quanto você cresceu. E ficou... Ficou lindo. Eu gosto da ideia de estar aqui com vocês. Eu gosto da ideia de estar aqui com vocês. Sim. Tá. Numo de... E aí. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que estava na hora de eu crescer. Eu juro, mamãe. Tentei fugir. Eu juro, mamãe. Eu tentei fugir. Eu juro. Eu só estava lá na tua louça. Ele baixou a calça e disse... Ele disse que aquilo era para o meu bem. Aquilo era para o meu mal. O que vai ser de mim agora? Eu só queria voltar no tempo. Ele disse que a culpa era minha. Eu não deveria ter saído do quarto de pijamas. Eu não sabia. Eu não sabia. Para quem contar, eu não sabia. Eu não sabia como te contar, mãe. Eu espero que você não sinta nojo de mim, porque eu já sinto isso. Eu já sinto. Ele olhou nos meus olhos. E disse que seria o nosso segredo. Ele me fez prometer que eu não contaria para ninguém. Depois que ele terminou, ele... Ele pegou as coisas dele e foi embora. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Ele pegou as coisas dele. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Amém. Amém. Amém.